Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago para vocês mais um produto que você pode estar adquirindo aqui na Ruzan Parafusos e Ferramentas. Mas antes se inscreve no nosso canal, curta, comenta e compartilha para mais pessoas estarem conhecendo a Ruzan Parafusos e Ferramentas. E se você quiser adquirir alguns dos nossos produtos, cada vídeo do nosso canal tem um link, né, de cada produto e se você quiser adquirir com preço especial eu vou deixar o link aqui abaixo caso você tenha alguma dúvida, vou deixar também o nosso WhatsApp. Vamos para o vídeo de hoje? E hoje eu não vou falar sobre a parafusadeira da Worker, mas sim o carregador para parafusadeira. Então você que precisa aí do carregador e tem essa parafusadeira aqui PFW012 da marca Worker, você pode estar encontrando conosco o carregador, né, que é a fonte aí de alimentação para a bateria desta parafusadeira. Então eu vou deixar o link aqui abaixo, caso você tenha alguma dúvida entre em contato, é um carregador aí bivolt, tá? Ó, vou mostrar melhor aqui para vocês. Qualquer dúvida entre em contato conosco. Então eu vou deixar o link aqui embaixo.